Oi, oi, tudo bem, gente? Vocês estão me perguntando muito, muito como eu estou editando as minhas fotos, principalmente agora nessa viagem. E eu decidi aqui fazer um vídeo rapidinho, só pra mostrar passo a passo como eu estou fazendo. O primeiro passo, então, é Lightroom. Eu vou pegar a foto aqui. E no Lightroom o que eu faço é a questão das cores, principalmente o azul. Eu estou deixando o azul bem verde, assim, bem esverdeadinho, ó. Bem nessas coresinhas aqui, deixo ele bem... Bem saturadinho. Dou uma mexida também no amarelo, deixo o amarelo um pouquinho mais amarelo. O laranja é um pouquinho mais amarelo. E o vermelho um pouquinho mais rosa. Sempre cuidando ali da pernoca, né, pra não ficar uma coisa muito esquisita. Então aqui, no Lightroom, o principal mesmo que eu faço são esse tratamento das cores. E aí eu salvo, lá no rolo da câmera. Vou lá na foto. Olha a foto aqui, bonita. E eu uso essa edição aqui, ó. O vívido quente do próprio iPhone. Só que daí ela fica bem forte. E daí agora, no visco, que eu vou finalizar ela. E eu finalizo com o esmaecimento. Aqui. Um toquezinho de granulação. Aqui, ó. Aumenta um pouquinho o tom de pele. Um pouquinho da matriz. Um pouquinho da temperatura. E também um pouquinho do contraste. Daí depende isso. Depende da foto. Porque, por exemplo, às vezes, a foto vai precisar de um pouquinho menos. De um pouquinho mais. Então vai depender um pouco da foto. Você tem que ir olhando o seu feed aí. Comparando as fotos. Pra daí você ver como que você quer. Eu salvo no rolo da câmera em tamanho real. Então, ó. Ela era assim. E ficou assim. E daí eu vou fazendo assim conforme a foto. Às vezes vai aumentar um pouco mais. Às vezes vai diminuir. Às vezes, quando coloca nessa função própria do iPhone. Já fica legal, entendeu? Como essa aqui, ó. Por exemplo. Original. Vivo do quente. E daí, depois você vai lá e faz toda a parte de esmaecimento no visco quente. E é assim, gente, que eu estou editando as minhas fotos. Espero que vocês estejam gostando. Corre lá. Curte, 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 curte. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.